Olá pessoal, hoje eu vou ver um aqui mostra pra vocês e a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da acerola. Essa fruta que tem vitamina C, que é rica em antioxidante e tem vários outros nutrientes. Então a gente vai falar um pouco da acerola e depois a gente vai fazer um suco, né? Eu vou ensinar vocês a maneira certa de fazer o suco da acerola. Então vocês estão no canal TV Cultura, comigo e Mariolanda. Então vamos às dicas e às explicações. Então pessoal, aqui agora eu vou dar algumas explicações sobre os benefícios da acerola, como ela é importante para o nosso organismo. A acerola é uma fruta cítrica originária das Américas do Sul e central, sendo bastante comum e facilmente encontrada no Brasil. Seu consumo ajuda diariamente, melhorando o sistema imunológico. Saúde dos músculos, ajuda na saúde dos músculos e desintoxicação do corpo e do organismo, sendo importante para evitar A acerola é a segunda fruta mais rica em vitamina C e ocupa o primeiro lugar quando considerada apenas a fruta mais popular. Além disso, ela tem diversos benefícios. Um dos mais conhecidos é a proteção das células contra o ataque de radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. A fruta também contém vitamina A do complexo B e mais minerais como ferro, cálcio, fósforo, que traz benefícios à nossa saúde. Inclusive, aumenta as defesas do organismo. Observando os benefícios da acerola, não são apenas cura gripe ou resfriado. É recomendado tomar um copo de suco de acerola todos os dias. Por isso, é rica em potássio. Quem tem problema de pressão alta, pode fazer o consumo do suco da acerola. Os diabéticos também podem consumir com moderação. Quem tem gordura no fígado, também pode fazer o consumo. Ou seja, juntamente com a alimentação saudável. Então, pessoal, essas foram as dicas, algumas dicas, né? Porque são muitas dicas sobre os benefícios da acerola. Essa fruta é riquíssima em nutrientes, né? É uma fruta muito potente. Então, aqui foi algumas dicas e algumas explicações em relação à acerola. Então, agora a gente vai fazer o suco. Eu vou ensinar a vocês como fazer o suco da forma verdadeira, né? Porque você pode estar aí fazendo a sua casa e fazer o consumo do mecanismo. Olha, pessoal! Eu fui lavar as frutas, né? Peguei, porque são frutas fresquinhas. Fui pegar no pé de acerola. Agora, eu dei uma lavadinha aqui. Já estão higienizadas as minhas acerolas. Então, agora eu vou colocar aqui em líquido algumas acerolas. Mas, agora, você pode colocar aí dois copos de 200 ml de acerola. Dois copos. Eu vou colocar aqui em líquido. Eu coloquei aqui dentro do liquidificador, dois copos de 200 ml de acerola. E agora eu vou colocar, vou adicionar aqui dentro, 300 ml de água. E agora, eu vou colocar quatro colheres de açúcar. O açúcar pode ser da sua preferência. Se você quiser um pouco mais doce, pode colocar mais. E agora, eu vou tapar aqui e vou liquidificar. E agora, eu vou colocar aqui dentro do liquidificador. E agora, eu vou colocar aqui dentro do liquidificador. Agora eu vou coar esse suco Vocês viram, não é pessoal que eu coloquei aqui açúcar Mas vocês podem utilizar adoçante também Então agora eu vou coar esse delicioso suco Rico em vitamina C Que ajuda a aumentar a sua imunidade Dá uma coadinha Aí, ó Você pega uma colher E eu vou fazendo isso E o melhor de tudo, pessoal, é que vocês podem estar consumindo esse suco aí todo dia na casa de vocês Depende de vocês gostarem Mas que é um suco natural Que não faz mal Só contribui para aumentar a nossa imunidade Deixando nós mais saudáveis E aí vocês Depois de coado assim Vocês podem levar para a geladeira Então pessoal, está pronto o nosso suco nutricional de acerola Espero que vocês tenham gostado Aqui vocês podem adicionar Cubos de gelos E podem também colocar esse suco em geladeira E deixar bem geladinho Da forma que vocês gostam Agora eu vou tomar o meu Então espero pessoal Que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas que eu dei em relação Aos benefícios da acerola De como essa fruta é importante Cheia de nutrientes Então se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho na opção todas Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para que outras pessoas não conheçam Este vídeo Essas dicas desse vídeo E outros vídeos Com mais dicas importantes No canal Porque no canal Tem outros tipos de conteúdo Conteúdos relevantes Que vocês podem estar aí Seguem no seu centro Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau